Na entrevista especial deste sábado, eu conversei com o economista e escritor Eduardo Gianetti da Fonseca. Ele fez um alerta sobre a necessidade de ajustes fiscais para a contenção da dívida pública brasileira. Responsável pelo programa econômico da candidata à presidência da República, Marina Silva, nos anos de 2010, 2014 e 2018, Gianetti criticou ainda a política ambiental adotada pelo governo Bolsonaro. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e começo perguntando qual a sua avaliação da política ambiental do governo Bolsonaro. Uma completa negligência, um enorme retrocesso. O Brasil se tornou uma espécie de párea internacional no campo ambiental e isso justamente num campo em que nós deveríamos estar tendo um papel de protagonismo, porque nós somos um país privilegiado do ponto de vista de dotação de recursos naturais, de biodiversidade, de fontes limpas de energia e, no entanto, o que nós estamos vendo, infelizmente, é um governo completamente omisso dentro do qual setores fundamentais para a vida brasileira, como meio ambiente, como educação, como direitos humanos, como relações internacionais, como cultura, foram tomados pelo que há de mais obscurantista dentro do governo Bolsonaro, que é o que eu chamo a ala ou núcleo familiar astrológico. O núcleo dos filhos e do guru filosófico que começou a vida trabalhando como astrólogo e agora se passa como pensador. E o que o país precisaria fazer para mudar a rota da política ambiental e começar a fazer a coisa certa? Em primeiríssimo lugar, cumprir a lei. Nós temos um marco ambiental, temos uma legislação florestal, precisamos fiscalizar, precisamos punir, precisamos garantir para começo de conversa que a lei existente no país seja rigorosamente cumprida. O que o governo Bolsonaro faz é vistas grossas, é dar uma espécie de carta branca para aqueles que querem atropelar o marco legal sentirem que podem fazê-lo de forma impune. Os órgãos de fiscalização foram esvaziados ou foram aparelhados por pessoas que não têm compromisso ambiental. O ministro do meio ambiente é uma pessoa completamente alheia às preocupações do século XXI. O governo Bolsonaro é negacionista em relação à mudança climática, algo parecido com o que eles fizeram, pelo menos no início, e ainda fazem um pouco no tocante ao coronavírus, achando que negar a existência do problema é a solução ou resolve e que vai estar tudo bem. Só que a temporalidade do coronavírus atropelou e eles acabaram sendo obrigados a ver que o problema é muito sério. No caso da mudança climática, a temporalidade não é tão acelerada, ela é muito lenta, mas é talvez ainda mais trágica do que a temporalidade da pandemia. Então, é uma questão de tempo. Boa notícia são os ventos que estão vindo de fora. Eu acho que a vitória do Joe Biden é uma grande coisa para a humanidade, não só para os Estados Unidos, porque sinaliza uma derrota dessa direita populista raivosa, que tomou conta, antes de tudo, dos Estados Unidos e depois se espalhou pelo mundo. Na economia, o senhor vê saída para evitar a crise fiscal que ronda o país? Saída existe, mas vai ser muito difícil, porque nós temos duas demandas conflitantes hoje, ambas legítimas, e que vai exigir muita clareza, muita racionalidade, muita coragem para enfrentar. De um lado, nós temos dezenas de milhões de brasileiros que precisarão, muito provavelmente, algum tipo de auxílio porque perderam o emprego, porque perderam a renda, mesmo depois de terminar a pandemia, é preciso unificar os programas sociais, focá-los melhor para que eles cheguem nas pessoas que realmente precisam, rever uma série de procedimentos para que as coisas sejam mais eficientes do ponto de vista de transferência de renda, mas, por outro lado, nós temos uma dívida pública, que, por razões compreensíveis, cresceu dramaticamente durante 2020, mas que precisará ser estabilizada daqui para frente. Então, isso vai exigir um esforço de contenção do gasto público. Seria muito importante aí uma reforma administrativa bem feita. Os supersalários nos governos brasileiros, federal, estadual e municipal, são um escândalo moral. É uma coisa que nós não podemos mais tolerar e custa muito caro para a nação brasileira. Nós vamos ter que fazer um esforço fiscal para que a dívida pública, terminada a pandemia, não continue crescendo de maneira avassaladora, como ela voltou a crescer em 2020.